Hoje sou obrigado a pegar os jogadores que chutam com as duas pernas, ok? Aqueles com 5 estrelas de perna ruim. É desafio, já deixa o like, beleza? Ó, tem o Van Dyke aqui de capitão, só que ele tem 3 estrelas de perna ruim. E aí a gente vai pro Dauglish, que tem 5 estrelas de perna ruim. Ou seja, eu perdi esse Van Dyke, que poderia ser um bom começo pra pegar o Dauglish no ataque, que assim o Dauglish tem uma cartinha 98, eu sei, o Van Dyke também tem 99, mas sei lá. Eu preferia deixar o ataque livre. Já deixa o like e vamos junto pra esse desafio. Olha o Felipe Anderson aqui. Vamos dar uma olhadinha, Felipe Anderson, 4 de perna ruim. É, quem levou aqui foi Lissomer. Tô sentindo que o desafio vai ser tenso hoje, rapaziada. Vamos pro ponta direita. A Wai Oran, 4, 3, 4, 4. É, teve empate aqui de 4, então vamos com ele, né? Pelo menos ele corre demais. A melhor carta, por enquanto, do nosso time. Aqui é sacanagem, dá até preguiça, né? Vamos olhar rapidão, ó. Quem ganhou a disputa foi o Olokus. É a primeira vez que eu pego esse cara aqui, tá? A Kipak Pro. Gostei do nome dele, mano. A Kipak Pro. E o volante? Temos o Castillo. Temos aqui a Koffey. A Koffey tem 4. 4, 4, 4. Nossa, mano. Foi duelo dos 4. Todo mundo com 4 estrelas de perna ruim. Então vamos com a Koffey. É a melhor jogadora junto com a Eoran por enquanto. Também o draft tá meio tímido. Vocês estão vendo, né? Eita, não tá soltando a mão. O Belligolzinho tem 5 estrelas, então nem vou olhar o resto. É ele. A vaga é sua, Belligolzinho. Agora a Zagin. Será que o Oliveira tem? Boa! Chegou pra ser o nosso xerifão. E melhor jogador disparado do time. Agora o Bastoni. O Bastoni tem 3. Essa tem 2. 3. É, tivemos empate com 3. Então eu vou pegar o Konaté. Não tá ruim. Poderia ser melhor. Poderia, mas não tá ruim. O Zambrota acho que vai... É, sabe? Olha isso, mano. O Zambrota aqui, mano. Deixa eu ver o Bá. O Bá também. Eu posso escolher, hein? Mas aí o Zambrota faz a lateral esquerda também. Eu não sei se a gente vai ter um lateral esquerdo bom. Então vai no Zambrota. É, a gente tem um lateral esquerdo bom. Vários. Só faltava o Gaia ganhar. Vamos lá. Calafiore. 4. Ufa, o Gaia tá eliminado. O Mendy tá levando. É do Mendy. É do Mendy. Eu não sei se eu queria o Mendy dessa vez. Ele é bom. Essa cartinha dele é boa. Mas enfim. E no gol a gente... Vai com o que a gente quiser. Vai ser o Campos. Sempre no goleiro, no desafios, eu pego o melhor pra dar uma salvada no time. Ó, aqui a gente vai de Cortuá. A zaga até que tá boa. Mas se aparecer um zagueiro melhor, seria interessante. Vamos ver. Acunha. Tá, 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 tá. Vai ser o Acunha mesmo. Ele teve 3. Não teve ninguém acima de 3. Então vamos de Acunha. Hum, pera, 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 pera. 4. Vamos ver se vai rolar pra ele. Fripong. 4. Van Dijk. 3. 4. 4. Ah, coisa linda. Olo, rolo é dele. Ele é dele, a vaga, mano. E ainda faz a volância, tá? Ainda faz a volância. Ou seja, se não aparecer o meio campo central legal, a gente bota ele de volante e bota a cofre de meio campo central. Dá pra trabalhar nisso. Oh, me fala que é dele. É o Depou. Chegou pra comandar o meio campo. Que coisa linda. Depou 99, hein? 5 de perna ruim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cross. Tá, tá. Beleza. Não, é. 4 estrelas foi o nosso top aqui. Então vai ser o Riken, que tem 4. O próprio Riken tem uma cartinha, é futs, que é da hora até. Golitão. Jairzinho. Jairzinho. É sua. É sua. É sua. É sua. Jairzinho. E joga na ponta esquerda também. Ou seja, a gente já faz isso aqui, ó. Toma. Cara, raramente esse Jairzinho aparece pra mim. Acho que ele apareceu duas ou uma vez. Então temos algumas cartas bem interessantes aqui, tá? Olha só. Que era, que era, que era, que era. Disse que ela... Uh, o Kukul levou. O Trozar também, também poderia botar ele. Mas e aí, na real? O Kukul, o Trozar. Kert tem 92 de ritmo. Cara, ele finaliza melhor. Enfim, eu vou com ela. Eu vou com ela. Aqui, gente. Bom, quem vai ser, ó. Gabi Nunes. Fala dela. Tem uma buba cara também, mas eu vou mudar moral pra brasileira. Faltam algumas cartinhas ainda. Raulzinho, né? É ele. Esse aqui é o bugado. Esse é bugado. Acho que ele vai pegar a vaga até da Kert. Uh, Rafa Marques. Ah, que coisa linda, mano. Meu Deus, essas cartas da Pelona são muito boas, né? Elas são muito boas. Caramba. Ó, quem vai perder a vaga vai ser o Beligolzinho, tá? Beligolzinho foi de arrasta. Mano, a gente deu uma reformada nesse time aqui que não tá escrito. Ih, Matheus Nunes. Para lá. Ah, tem quatro. Mas vamos ver aqui. Daniel Olmo. Quatro, três, duas, quatro. Então a gente tem um empate aqui. Eu posso até pegar o Carvajal que é melhor que o Zambrota, mas não é tão melhor assim. Se fosse o Carvajal 97, com certeza eu pegaria. Vamos ter mais opção pro meio campo central. Agora a Koffer é que vai aquecer o banquinho pra gente. E pra finalizar, vamos ver quem vai levar a disputa aqui. Foi o Maximã. Ele levou a disputa pra ser banco, tá valendo. Cara, ficou bom, tá? Ficou bom o time, mano. Ó, o treinador. Ah, ninguém nos ajudou pra pegar o Artetinha. E agora partiu, né? Tem o Depol, tem o Dizali, tem o Jairzinho, tem o Matheus Nunes. Deu um time bom. Caramba, série 7, Tote. Essa cartinha sempre é bem-vinda, né? Mendy já partiu. Depol. Depol. Uh! Umzinho, Rafa Marques. O Depol foi carregando, como não quer nada, e gol. O Rafa Marques. Ih, brincou com o Jairzinho. Nossa senhora, vai pra cadeia. Só amarelo. Beleza, né? Aliviou pra caramba. Boa bola, hein? Bate daí, vai. Aí, ó. Só pra incomodar. Passe pro Cristiano Ronaldo. Ô, louco. Meteu o pé com o CR7 e o Campos pegou. Descantei. Tem o Cristiano Ronaldo ali, ó. Ó. Tô marcando o CR7, tá vendo? Não sei se ele vai mandar ali, mas tô ali. Agora eu perdi o CR7 da câmera, mas tá ali atrás, ó. Nossa, o que que é isso, mano? Ah, não, né, amigo? Não, gente. O Jairzinho já roubando de novo. Olha o Jairzinho, ó. Olha o Jairzinho, ó. Olha o laço. Livre. Quase que ele faz a falta. Acabou a festa. Desistiu. Peraí, observação. Foi o nosso primeiro jogo, tá? A gente montou o time e foi pro jogo. Olha ali o histórico. O Vitória de 1x0. Aí já tem ali o resultado do segundo jogo, que eu nem joguei ainda, do terceiro jogo. Que bug estranho. Bom time. Bom time. O Jairzinho já escapou aqui. E aí, a Jairzinho já querendo fazer ali um salseiro. Ó o chute. Ah, bateu mal. Ô louco. Ô louco, que isso? Foca na mão. Muito obrigado. Nossa, a marcação dele. Se eu blei errado, deu certo. Toma. Ah, não perde, Matheusinho. Não, Matheusinho. Não faz isso com a gente. Foi jogado. Vai passar rápido ali. Caixa. Dois. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano. Mano. Expulsamos o nosso zagueiro, velho. Mano. Acabamos com o time. 13 minutos de jogo. O juiz foi bem rigoroso. Não foi pra tudo isso. Vocês viram o lance. Falou que foi o último ano, mas pelo amor de Deus. Caraca, mano. O juizão agora passou. Foi muito rigoroso. Matheus Nunes. Tocou atrás. Tem que ter posse de bola agora, né? A gente tá com a menos. Ficou a bola. Aí o Depou faz. Depou, terceiro dele. Golaço. Nosso adversário se foi. Foi de arrasta. Vencemos. Vamos para mais uma, gente. É o time massa do cara aí, ó. Ronaldo Fenômeno. Que isso. Ih, rapaz. Ronaldo Fenômeno na velocidade. Olha isso. Olha isso. Golaço. Cara, que velocidade do Fofomeno. Do Fenômeno. É um vacilo meu, mas o Ronaldo não perdoa não, cara. De novo. O Zambrota e o zagueiro desdormiram agora, hein? Caraca, moleque. O Ronaldo vai detonar a gente. Boa, Oliveira. Garrincha, Garrincha, Garrincha. Gol. 2 a 0. Situação complicou para a gente. Olha o Raul. Olha o Raul. Ah, bateu mal para caramba, mano. Fraco. Cantei. É, Herpes, hein? Ela entregava. Cruzamento também mal, né? Boa jogada. Ah, não. Não deu. Caramba. Ah, o. Fazer o gol, pô. Jogada. Ah, dá uma falta aí, Jus. Marca o ataque. Poxa vida. Vai matar a gente. Boa, Campos. Tempou. Ah, de novo. Cara, a gente tá por um fio para fazer o gol, velho. Chega em Jairzinho. Faz o gol agora. Ah. Ah. Que situação. Primeiro tempo acabando. Jogada de novo. A gente tá chegando direto. Ah, é o Oran. Ah. Canteiozinho. Fala da Herpes agora. Na minha época, não fazia isso, não. Seu escanteio veio de presente. Hum, ó o meu goleiro que fez. Ah, o. Pegou. Não acredito, mano. Deixa passar. Que que é isso? Virou a melhor goleira do mundo. Jairzinho. Jairzinho. Ah, é pra fora. Bola. Jairzinho. Ai, Herpes. Meu Deus. Voltou pra... Caramba, eu não consigo chutar, mano. Esse cara tá com uma sorte de outro mundo. Cara, só dá gente. Ah, agora eu viajei no passe. Agora eu entreguei pra ele. Putz. Roberto Carlos ali, ele conhece. Tem liberdade na lateral. Perdeu a sorte. Cara, depois que ele fez o segundo gol, só dá gente. Tirando esse lance dele agora. Ele tá com uma sorte gigantesca. Chega lá, acontece de tudo, a gente não consegue finalizar. Pô, bola. Ah, pegou, cara. Inacreditável. Mané Garrincha. A defesa leva a melhor do cruzamento. Não, 82. Eu não consigo fazer gol nesse jogo. Inacreditável, cara. Porque esse cara teve de sorte. Chuta. Caraca. Que muralha que esse maluco fez. Ah, voltou pra ele. Caraca, ainda que jogo safado, cara. Sério. Esse aqui foi o famoso jogo safado, mano. Inacreditável. Poderia estar um empatezinho, seria mais justo. Mano, aí ele pegou tudo. Ele meteu um bloqueio lá, impossível. Que a gente chega... Impossível de chutar. Sempre tem uma coisa travando outra. Pelo meu golzinho de honra. Olha isso, cara. Eu vi ele mexendo pro outro lado da goleira. Mesmo assim, ele pegou. Ela pegou, né? Já não gostava da Earps. Agora mesmo. Eu não gosto. Muito menos. Agora, tipo assim, eu odeio. Ela simplesmente fechou. Pegou tudo, mano. Cara, olha isso. Mais posse de bola, mais finalização, mais tudo, mano. Inacreditável, né? Inacreditável. Tá bom, acontece. Tem que falar. Acontece essas coisas no UFC, no FIFA. É assim mesmo. Não adianta. Você joga melhor, mas... 3x0? Tamo junto. Até mais.